Por enquanto estou falando baixinho que a luz ainda está dormindo, até os cachorros estão dormindo, acho que é só eu que estou acordando esse passarinho. Vamos ativar o modo rural agora, acho que vou colocar o tripé lá embaixo e aí eu fio uma subida com essa roçadeira fazendo um... Fiz o contorno das pedras tudo arrumadinho, faz todo zoom, contorno dos toquinhos aqui em volta da casinha, para o lado de cá tudo. A luz já está aqui, ela vai começar a faxininha da casinha enquanto isso. É, porque é a sujeira que ele está fazendo aqui, gente. Não, eu estou arrumando. Olha, já são umas três horas da tarde, a luz acabou de dar um grito de corpo e vai almoçar. Almoçar não, jantar, né? Como é que chama isso aqui? Arroz, arroz, arroz. Mas é aí mesmo, cara. Aqui me cagou. Bom dia, bom dia, mandiocada. Começando o primeiro dia da manhã aqui na luz. São cinco e vinte, eu não consigo. Começo os passarinhos cantando, é igual lá em casa, já desperto. Aí estou aqui, ó, esquentando água para já passar um cafezinho. Vou comer um pãozinho aqui e já vou começar o primeiro serviço do dia. E a luz pediu para mim para fazer o roçado da parte de baixo da casinha lá, né? Então, ontem a gente já foi lá na casa do irmão dela, pegou a roçadeira dele emprestado. Por sinal, uma estilo igual que eu queria comprar, mas não vai dar, não. Peguei aqui o carretel, tudo, já está tudo no jeito. Aqui é a minha casinha. Já deixei tudo arrumadinho ali, só os EPIs, minhas roupas estão lá no fundo. Mas enfim, agora eu vou ali comer para poder começar esse roçado. Por enquanto estou falando baixinho que a luz ainda está dormindo. Até os cachorros estão dormindo. Acho que é só eu que estou acordando os passarinhos. Ai, turma, vamos tomar um cafezinho ali para começar esse dia. Acabei de ver o sol já batendo na montanha ali, ó. Agora ele vai descendo, vai mais uns quarenta minutos até chegar aqui. Então, bom, turma, vou ali. Daqui a pouco a gente volta para começar esse roçado que eu vou levar vocês para roçar a casinha junto comigo. Então, até já. Vou mostrar para vocês aqui o meu café da manhã primeiro. Tenho que agradecer, né? Obrigado, meninas. Ó, comi um pãozão, corapronobis e ovo aqui. Dois, né? Dois pães. E olha ali que gostoso. Tá gostoso, hein, pulou? Tá gostoso, hein, Akemi? Então... Então, turma, só para mostrar meu café da manhã para vocês vai ser dois pães. É um caprichado com o famoso pão-couvo e orapronobis. Agora vão tomar café que eu vou começar a moer aqui na roçadeira. E eu aqui já estou pronto, turma. Ó, perneira, protetor auricular, chapelim, protetor cabeçal. Já dei a manutenção, um tapa na roçadeira aqui que a luz arrumou com o irmão dela. Então, já temperei gasolina. O irmão dela falou que nunca tinha engraxado a cabeça. Perguntei se ele tinha graxa. Tinha lá a engraxadeira. Já engraxei, troquei aqui, botei o carretel porque eu vou pegar a parte da estrada primeiro, que tem muita pedra. Então, já ajeitei tudo. Roçadeira arrumadinha. Gasolina temperada. Protetor zoial já no jeito. Cafézinho já tomei. O nosso tripé de testa para fazer uma filmagem lá embaixo. E vamos lá, ó. Que o sol já desceu mais um bocado na montanha e já está lá embaixo. Então, daqui a pouquinho o solinho já está batendo aqui. Vou aproveitar para começar já moer no crossfit rural lá embaixo. Então, turma, vou juntar essas ferramentas tudo aqui e botar tudo na sacolinha. E nós vamos lá para baixo. Começar esse roçado em volta da casinha da Cadaluz. Agora vai, turma. Lugar diferente, mas aquele mesmo figurino. Já tudo no jeito. Já até abasteci a roçadeira. E aqui que vai ser o serviço. Eu vou entrar limpando aqui em volta da casinha. Agora a gente está na parte de baixo. Então, vou entrar limpando essa parte aqui. Dando uma parada no mundo em rasteiro. Eu vou começar lá de baixo para cá. E vou vir subindo. Então, eu acho que eu vou conseguir. Até trouxe o tripé. O outro celularzinho eu já deixei carregando ali. Que descarregou na viagem ontem. Mas eu vou começar nessa parte de baixo aqui, ó. E vou subindo aqui agora. Contornando as flores, os boldos. Eu vou deixando o principal. E vou subir. Limpando aqui em volta da casinha para a luz hoje. Enfim, turma. Ó. Sentiu drama. Vamos lá ativar o modo. Rural agora. Então, acho que eu vou colocar o tripé lá embaixo. E aí eu fio uma subida com essa roçadeira, né. Fazendo um... Tão tranquilo? Até já. Tão tranquilo? Tão tranquilo? Tão tranquilo? Tão tranquilo? Deano, não Login e.. Dois vocês todos vamos lá e... Tão tranquilo? Tão住 0. Tão gentile. Tãoie com promotion denak!.. o primeiro pedaço que eu queria fazer aqui já foi vou mostrar para vocês rapidinho que eu vou continuar aqui em volta da casinha já vou mostrar o que vai ser o próximo passo agora mas enfim, aqui ó, parte de baixo toda vamos dar a volta aqui, vamos vir no deck a parte de baixo toda aqui eu já fiz também agora tem que vir rastelando para juntar o mato seco fiz o barranquinho, fiz a lateral toda aqui essa lateral de cá também agora antes de eu ir para a parte de trás e o caminho e a estrada eu vou dar uma limpada nas pedras, nos detalhes que tem de enfeite, de decoração tirando o amendoimzinho rasteiro de cima para deixar destacado de novo mas aí já deu outra cara, só nesse pedacinho aí agora tem que pegar essa parte de baixo aqui até ali a subida da estrada lateral que é coisa rápida e a traseira ali também da casinha e vamos continuar agora eu vou abastecer a roçadeira mas antes de voltar para a roçadeira eu vou ali fazer essa limpeza desses detalhinhos porque fica um charme eu gosto gente enfim, deixa eu continuar esse trem aqui turma, detalhes todos feitos, tudo limpinho fiz o contorno das pedras, tudo arrumadinho afasta o zoom, aí contorno dos toquinhos aqui em volta da casinha para o lado de cá tudo ajeitei, dei uma limpada na área da fogueira também tudo, os contorninhos aqui aí agora nós vamos fazer a subida do lado de lá já até larguei o tripé lá embaixo já abasteci de novo a roçadeira e agora nós vamos fazer esse lado de cá aqui esse paredão pegando a parte de trás toda então turma, vamos lá para aquele time lapse que eu vou acelerando aqui que daqui a pouco a hóspede está chegando aqui eu quero estar com essa casinha arrumadinha bom turma, já que eu volto a luz acordou, está lá tomando café e vamos continuar nesse serviço de uma vez que enquanto o sol não está quente é mais gostoso de trabalhar então turma, até já a luz acordou, já que eu vou acelerar Turma, ó, ajeitei aqui, acabou o nylon vou lá comprar agora a luz já está aqui, vai começar a faxininha da casinha enquanto isso é, porque a sujeira que ele está fazendo aqui, gente não, eu estou arrumando acho que agora a gente vai precisar de um soprador ai, se tivesse um soprador, hein é, vamos ficar soprando não, mas dê palito, faz enquanto você faz isso, eu vou faxinar a casinha vou lá comprar o trem ali embaixo aqui pertinho vou lá comprar essas coisas comprar o nylon, que o nylon da roçadeira acabou e já que eu volto, continuando o serviço aí nós pegamos a faxineira da janela ali também a namoradeira turma, já voltei uh turma, o crossfit rural está brutal aqui hoje, viu olha, já são as três horas da tarde, a luz acabou de dar o grito ele, corpo, vem almoçar vou dar uma pausa aqui, mas vou mostrar para vocês como está ficando o jardinzinho da casinha aqui estou dando um talento mesmo limpando tudo, fazendo os vãozinhos de pedra em todos os lados ali embaixo tirei o matagal todo que estava nas pedras ali dei uma limpada boa aqui para baixo tudo olha que beleza nossa gente, estou com fome também mas ali embaixo, consegui limpar as pedras todas esse pedaço aqui tudo vi limpando para baixo um pouco aqui até ele perder a batata doce agora aqui em cima limpei os caminhos de acesso também todos que vão para a casinha da luz lá em cima tirei, pudei a era aqui da duchona fiz a limpeza aqui de baixo pudei essa florzinha dela para poder ter acesso ali pudei as eras da pedra, a era da cerca fiz aqui agora a limpeza do caminhozinho desse aqui de subida limpei esse pedrão que é um ponto lindo tirei as mudas estava com muito dessa ai gente, sumiu o nome é aquela mesma roxa que tem nos vídeos meu lá em casa uma amaranta acho que é isso, não lembro não gente refiz o caminhozinho de subida aqui que estava sem, limpei ele todinho também vim limpando aqui também esse caminhozinho está aí agora todo limpinho, arrumadinho e o turma, ainda falta rastelar o lado de lá limpar a estrada esse lado aqui né vamos ali, deixa eu mostrar tudo completo para não poder subir junto para almoçar quero já dar um oi para a luz de novo agora falta rastelar esse lado de cá que eu já fiz fazer a subida da estrada que eu combinei com a luz que eu vou fazer para ela também e a parte de cima da casa para cima da espada de São Jorge toda eu não fiz a limpeza aqui também eu fiz uma poda nessas flores que estava tomando conta desse caminho de acesso que eu limpei aqui também né viu turma falta aqui agora vou pegar essa traseirinha aqui tirando o excesso os amendoins rasteiros que estão invadindo olha que belezinha que ficou essa parte de baixo aqui de novo o sol acho que não está ajudando mas vamos ver como é que vai enfim turma agora vamos chegar para almoçar que a Luja gritou para almoçar almoçar não, jantar né depois você vai lá botar defeito no serviço falta só rastelar a parte de baixo mas é limpeza dos caminhos eu fiz tudo eu estou filmando esse rosto bonitinho seu acabei de gravar hoje com o chá de goiaba aproveitei que fiz um chazão aqui quer ver o nosso cardápio? o que que tem de gostoso para nós eu ainda vou fazer um ovinho para mim para que eu tenha um esse aqui é comida dos bichos é para mim então é eu também ó, grão de bico hambúrguer de lentilha batata assada abobrinha assada com alecrim eles vão misturar arroz com arroz que é com açafrão e linhaça como é que chama isso aqui? açafrão e linhaça não, essa é comida? arroz 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 com a gente com o ar cremoso esse é do hóspede e esse é o nosso eu gostei mais desse aqui dizer nosso o tamanho então, ele não é lógico ele não chorou mas aqui aqui ele também assadinho filha, eu estou como até pedra uma saladinha peraí que eu brilhei a câmera uma saladinha com molho de abacate humm nossa sorte aqui está seu prato para dar um sal estou varada de fome turma vocês me dão licença que o youtube não inventou transmimento de cheiro nem de sabor e as alças eu vou pregar o beijo que eu estou varada de fome então turma, mais tarde nós voltamos mostrando tudo e dependendo não arcar a luz para lá botar defeito no serviço aí eu levo junto nós já que nós mortos aqui estamos descendo aqui para nós fazer a prática de yoga eu vou aproveitar vou mostrar para vocês o jardinzinho que eu veio mostrar ontem e esqueci hoje já é domingo eu fiz o serviço na sexta e esqueci de finalizar ele filmando então eu estou finalizando hoje mas vou botar nos dois vídeos aqui então aqui turma foi no detalhe que eu fiz limpando os caminhuzinhos limpei todas as pedras do jardim tirei as mudas que estavam aqui fazendo a limpeza a gente tem que ir do lado de lá também vou dando a volta de uma vez para filmar tudo com as lenhas para catar ali ainda mas aqui limpei o pedrão limpei todas as mudinhas de flores em cada cantinho em volta tudo o caminho eu refiz ele parte aqui esse lado de cá também já limpei tudo e aqui na frente também já está limpinho limpei a estrada ontem de subida deixei só as florzinhas os cosminhos para vir crescendo aqui foi a área que eu fiz ontem também esse aqui vai estar no vídeo de sabadão é uma areazinha de convivência tem que dar uma regada naquelas flores esqueci de sono também enfim agora vamos ali que nós vamos fazer uma prática de jogo mas é aí mesmo cara aqui me cagou só eu mesmo tudo